Item 5, processo 48.520.50, 2016-92. Resultado da audiência pública 34 de 2016, instituída com vista de acolher subsídios e informações adicionais para estabelecimento de critérios para limitação de distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre capital próprio, em razão da violação de indicadores de continuidade aplicáveis às concessionárias e serviços públicos de distribuição de energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Em 20 de outubro de 2015, a diretoria colegiada da ANEL emitiu despacho 3.540, por meio do qual decidiu aprovar a minuta de termo aditivo ao contrato de concessão, com vistas à prorrogação das concessões alcançadas pela Lei nº 12.783 e pelo Decreto nº 8.461, e encaminhar os processos ao Ministério de Minas e Energia, recomendando a prorrogação para 40 distribuidoras. Os novos contratos de concessão prorrogados, no termo das normas descritas acima, foram assinados por 33 distribuidores em 2015. Dentre as inovações trazidas pelo novo aditivo, destaca-se a possibilidade de limitação à distribuição de dividendos e ao pagamento de juros sobre o capital próprio, em razão da má qualidade do serviço ou da deterioração da situação econômica financeira da concessão. Visando regulamentar tais critérios, a ANEL instaurou a audiência pública nº 34, de 2016, com período de envio para contribuições de 16 de junho a 18 de julho, na qual apresentou proposta de resolução normativa embasada pela nota técnica nº 75 da SRD. A audiência pública nº 34 recebeu 19 contribuições de 12 diferentes agentes, organizações e cidadãos, dentre os quais a BRAD, a S-Brasil, a CEMIG, o Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura da FGV, a COPEU, a ELECTRO, a FIESP, o Grupo CPFL Energia, Instituto de Engenharia do Paraná, NEO Energia e Cinergias STIEC e FTI UES, São Paulo, sei lá. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio da nota técnica 139, apresentaram análise das contribuições encaminhadas à audiência pública. Em 17 de outubro, a Procuradoria Federal Juntanel emitiu o parecer nº 517, com análise jurídica dos requisitos de competência em forma da minuta de resolução normativa. Mediante o memorando 477, a SRD encaminhou a nova versão da minuta de resolução normativa, incorporando integralmente as sugestões de relação elencadas no mencionado parecer. Houve ainda uma reunião no meu gabinete, da SFF, e a Procuradoria e a SRD, em que a gente fez um ajuste de redação somente. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria analisou a minuta de resolução normativa, que disciplina os critérios para limitação de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio para distribuidoras, por meio do parecer 517, 2016. Então, trata-se de regulação do termo aditivo, ou os contratos de concessão, que foram prorrogados nos termos da Lei nº 2.783 e do Decreto nº 8.461, que trouxeram previsão de que haja limitação à distribuição de dividendos em razão da má qualidade do serviço ou da deterioração da situação econômica e financeira da concessão. Portanto, a matéria se encontra no âmbito da competência da ANEL e foi precedida de audiência pública, estando em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, ressalta-se que, por meio do parecer 557, que trata da análise do termo aditivo aos contratos de concessão das distribuidoras, com fundamento no decreto... Aqui está faltando o número. É o 8.000... O decreto é o 8.461. Está faltando o 4 aqui. 8.461. A Procuradoria Federal, Junta a ANEL, já manifestou-se pela não ocorrência de qualquer ilegalidade quanto à previsão de impossibilidade de distribuição de dividendos ou pagamentos de juros sobre capital próprio, cujo valor isoladamente ou em conjunto supere o mínimo legal em determinadas situações previstas na minutas do termo aditivo posta em audiência pública, em especial quando se trata de hipótese em que a empresa concessionária encontra-se em situação de dificuldades financeiras ou em que o serviço não tem sido prestado de acordo com os padrões de qualidades exigidos pela ANEL. Então, no que tange à possibilidade de limitação à distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre capital próprio, em razão da situação econômica e financeira, o contrato já estabeleceu plenamente um mecanismo por meio da subcláusula primeira, da cláusula sétima do anexo 3, não havendo necessidade de regulação adicional. Por sua vez, a possibilidade de limitação à distribuição de dividendos e ao pagamento de juros sobre capital próprio das distribuidoras, quando motivado pela má qualidade do serviço, também necessitava ser regulada. E por meio do parecer 517, a Procuradoria, junto à ANEL, entende que a edição de minuto de resolução normativa que visa disciplinar tais dos procedimentos insere-se no âmbito da competência da ANEL. Os novos contratos se estabelecem na cláusula oitava da cláusula segunda o seguinte. O descumprimento de limites anuais globais indicadores de continuidade coletivos por dois anos consecutivos ou por três vezes em cinco anos poderá, conforme regulação da ANEL, implicar a limitação da distribuição de dividendos ao pagamento de juros sobre capital próprio até que os parâmetros regulatórios sejam restaurados, observado o inciso primeiro da subcláusula primeira da cláusula sétima. E o parágrafo único, nos últimos cinco anos do contrato, visando assegurar a adequada prestação de serviço pelo distribuidor, o disposto nessa subcláusula se aplicará no caso de qualquer descumprimento dos limites anuais globais de indicadores de continuidade coletivos. Uma vez que o contrato já estabeleceu a quantidade de violações para que o dispositivo seja aplicado, dois anos consecutivos ou três vezes em cinco anos ou qualquer descumprimento lá no final da concessão, resta a regulação da ANEL apenas a definição do indicador de continuidade coletiva a ser utilizado e do procedimento para operacionalização do mecanismo de restrição. A minuta de resolução disponibilizada para a audiência pública propôs como indicadores a serem adotados os tradicionais DECFEC anuais globais, calculados a partir dos indicadores de DECFEC estabelecidos nas revisões tarifárias periódicas para os conjuntos de unidades consumidoras das distribuidoras. Também foi proposto que a violação de qualquer um desses indicadores já caracteriza o descumprimento do critério de qualidade de serviço, podendo levar ao distribuidor a condição de restrição em caso de reincidência. Então não precisa ser só DEC ou só FEC, qualquer um, precisa ser os dois. A proposta também contemplou os prazos para aplicação da mecanismo de restrição, iniciando-se em 1º de janeiro do ano civil, subsequente à violação dos indicadores, e encerrando-se na data do envio dos indicadores de continuidade relativos ao ano civil, para o qual a distribuidora deixou de se enquadrar no critério de restrição. Por fim, foi proposta uma sanção para a distribuidora que descumpria a restrição, distribuindo proventos acima do limite, qual seja a obrigação de repor em caixa os valores pagos indevidamente corrigidos no prazo de 180 dias, sem prejuízo de eventuais penalidades aplicáveis pela fiscalização da ANEL nos termos da Resolução 63. Dentre as contribuições da audiência pública, 18 contribuições não foram aceitas ou não aplicáveis, e uma contribuição foi parcialmente aceita, destacando-se como relevantes. A utilização dos indicadores internos de DECFEC, ao invés dos indicadores de DECFEC para parâmetros de critério de restrição, a especificação de que os mecanismos serão avaliados a partir do ano civil após a assinatura do contrato, e a não obrigação da devolução de valores de proventos pagos indevidamente, por ser operacionalmente complexo e poder diluir os minoritários de forma involuntária. Quanto ao estabelecimento dos indicadores internos para efeitos de avaliação de restrição e distribuição, os agentes alegam que a utilização dos indicadores tradicionais, que contém em sua forma interrupções de suplemento, é prejudicial à distribuidora. As contribuições alegam que as interrupções para as quais as distribuidoras não têm qualquer gestão podem ocasionar a violação dos indicadores, levando à condição de restrição. Em resposta à contribuição, a SRD esclareceu que os indicadores de DECFEC tradicional possuem também em seus limites parcela destinada às interrupções de suprimento, ou seja, a NEO leva em conta o histórico do suprimento da distribuidora para o estabelecimento dos limites futuros. Com isso, empresas que possuem histórico de suprimento deficiente têm seus limites majorados em relação a empresas semelhantes que não possuem o mesmo problema. A NEO, inclusive, em razão da piora do suprimento de algumas distribuidoras, já promoveu a revisão extraordinária de limites de DECFEC no meio do ciclo tarifário para contemplar as situações excepcionais. Eu, inclusive, relatei um destes casos, ou até dois, dois destes casos. Também se destaca que o mecanismo contratual já estabeleceu que a restrição só é aplicada em caso de reincidência nos cumprimentos dos limites. O poder concedente a NEOs, ao proporem assim no contrato, já visavam minimizar os efeitos de eventuais situações atípicas dos indicadores. A nota técnica 75, a SRD já havia abordado a questão da reincidência, afirmando ser pouco provável que a distribuidora tenha seus limites violados em dois anos consecutivos ou em três anos alternados em razão de problemas de suprimento, o que foi contestado em algumas contribuições encaminhadas. Com vistas a comprovar o argumento, a SRD realizou uma simulação para 63 concessionárias de distribuição, aplicou-se o critério de restrição proposto ao histórico de indicadores de DECFEC das distribuidoras no período de 10 a 15, visando verificar em quantos casos haveria indicadores externos em valores relevantes. Adotou-se o critério da metodologia da definição de limites, quais sejam DECFEC externo superior a 9% do limite e DECFEC externo superior a 15% do limite. Além disso, buscou-se a quantidade de situações nas quais esses indicadores externos relevantes seriam determinantes para a violação, ou seja, situações nas quais a violação não ocorreria sem os indicadores externos. O resultado da simulação mostrou que das 315 possíveis situações de restrição, 63 concessionárias em 5 anos. Os indicadores externos foram determinantes para restrições de somente 10 casos, apenas 3% da amostra. A SRD ainda salientou que esses 10 casos ocorreriam em distribuidoras de pequeno porte ou em distribuidoras que possuem sistemas isolados, naturalmente mais sujeitas à excepcionalidade do suprimento. Assim verifica que se tratam de fato de casos excepcionais e que podem ser tratados eventualmente no caso concreto. valendo a ressaltar que os indicadores de DEC-FEC possuem ritos estabelecidos para definição de limites, o que ocorre a cada revisão tarifária da distribuidora. E, para o caso dos indicadores de DEC-FEC interno, não existem limites estabelecidos, exceção feita ao limite para o período de 5 anos iniciais dos novos contratos. Esses últimos foram estabelecidos por meio de critérios discutidos e definidos no âmbito da audiência pública número 38, criando sua metodologia excepcional, válida apenas para o caso em questão, obedecendo as determinações estabelecidas no Decreto 8.461. Assim, para que fossem utilizados limites internos como critério para a limitação e distribuição de proventos, seria necessário estabelecer primeiro uma metodologia própria em regulamento para definição desses limites, o que não se justificaria apenas para tratar eventuais situações excepcionais, as quais podem ter tratamento extraordinário pela NEO, caso ocorram. Deste modo, os indicadores tradicionais devem ser mantidos como parâmetros para a aplicação do critério de restrição de proventos. quanto à avaliação do mecanismo a partir do ano civil após a assinatura do contrato, entende-se que é pertinente esclarecer que o dispositivo passa a avaliar a partir do ano civil subsequente à assinatura da prorrogação contratual. Como o dispositivo avalia sempre a janela de cinco anos, deve determinar que para os distribuidores que assinaram o contrato em 2015, a primeira janela se iniciará no ano de 2016. Deste modo, acatou-se a contribuição apresentada modificando-se o texto do artigo 2 para contemplar esse esclarecimento. Quanto ao terceiro aspecto, a SRD e a SFF avaliaram que o fato de ser operacionalmente complexo e poder diluir minoritários não é justificativa para que a distribuidora não reponha os valores pagos, dado que a distribuição é indevida de sua responsabilidade. Além disso, ressaltaram que existem mecanismos estabelecidos na legislação societária para que tal reposição seja realizada. Por exemplo, um aporte capital com emissões de ações simultâneas deve ser precedido de Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária, de modo que seja concedido, inclusive, o direito de retirada aos minoritários contrários. As áreas avaliaram que o propósito desse dispositivo é exatamente evitar que a distribuidora viole a restrição para que não tenha que realizar tal operação. Não havendo obrigação de reporre, a sessão perderia grande parte do seu efeito, razão pela qual se conclui por não acatar a contribuição. Por fim, além da mudança resultante na análise de contribuições encaminhadas, verificou-se a necessidade de pequenas alterações no texto da minuta, dentre as alterações destaque-se a retirada da menção explícita à lei e ao decreto no texto normativo, substituindo pelas menções aos contratos de concessão que possuam clausas relativas à restrição de proventos. Tal alteração visa deixar o regulamento mais geral, estabelecendo as distribuidoras que venham assinar termos aditivos contendo clausas de restrição de proventos, como é o caso de alguns pedidos que tem na ANEL, por qualquer razão. Passem a obedecer ao regulamento de forma automática. E também, conforme sugerido pela SFF, destaca-se também a inclusão na minuta de resolução normativa de um artigo, conforme transcrição a seguir, uma vez que, para os contratos de concessão com clausas de restrição, a apuração da distribuição de dividendos e de pagamentos de juros sobre capital próprio se é realizada prioritariamente a partir da demonstração do fluxo de caixa, o qual apresenta o valor efetivamente pago aos acionistas. Aqui é pré-evitado dele ter que pagar no caso só de provisão. Então, a gente olha de fato o fluxo de caixa. Entretanto, caso não tenha ocorrido a abertura a contento ou caso os valores não sejam consistentes, outros meios poderão ser utilizados, tais como deliberação da AGE, informes de comissão mobiliária, informes na bolsa de valores, entre outros. E esse foi o artigo que eu fiz a alteração de redação. Ele estava vindo como o artigo quinto e o artigo 4 tratava da devolução, então ficava estranho porque você primeiro devolvia, depois verificava. E tinha uma introdução no artigo que estava com a redação um pouquinho diferente que também me deixou confuso. Então, eu parti direto ao comando. Então, a redação da relatoria é a verificação da distribuição de dividendos e do pagamento de juros sobre capital próprio será realizada a partir da demonstração de fluxo de caixa ou de outros meios que se verifiquem mais adequados. Então, ficou a redação um pouquinho mais simples e mudou a ordem no texto para ficar concatenado com a sequência de ações. Com base no exposto que consta o processo 48.500.0020.50 de 2016, de 1992, voto pela emissão de resolução normativa na forma da minuta e anexa que estabelece os critérios para limitação de distribuição de dividendos e pagamentos de juros sobre capital próprio em razão da violação de indicadores de continuidade para as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica com o contrato de concessão que contenham clausas relativas à restrição de proventos é o voto. Em discussão, primeiro, eu queria registrar do meu modo de ver do avanço que tem havido tanto no regulamento que já antecedeu parte relacionada, contato com parte relacionada, depois com a inovação das concessões de distribuição que inserimos no modelo de contrato de concessão e agora com a regulamentação de um estímulo à melhoria da governança. Essa questão da restrição à distribuição de dividendo acima do mínimo que é claro que tem um mínimo legal que é assegurado, mas acima do mínimo eu acho que é numa direção de conciliar bem esse tipo de atividade do segmento de distribuição que é um serviço público, tem um volume de investimento que tem que ser feito, tem uma qualidade que tem que ser atendida e, sabidamente, a gente sabe que algumas empresas têm um foco, vamos dizer assim, mais forte na questão que eu não estou criticando, mas é competência do regulador cuidar do equilíbrio disso, quer dizer, um foco mais forte na questão da remuneração dos acionistas via distribuição de dividendos sobre capital próprio e dos próprios administradores com política, talvez, de curto prazo de remuneração de bônus de participação dos administradores e o que a gente quer aqui é trazer para um equilíbrio que tem uma tensão especial, evidentemente, continua tendo essa tensão que é relevante para ter uma atratividade do mercado de capitais para esse segmento, então ninguém está aqui advogando nenhuma restrição a que haja uma justa remuneração, que haja distribuição de dividendos sobre capital próprio, mas isso não pode ser em prejuízo do investimento que ela precisa fazer para preservar a qualidade do serviço para cumprir a sua obrigação contratual, tanto é que aqui a referência colocada é exatamente o padrão mais tradicional que nós temos, que é os índices de continuidade do serviço é que está estabelecido, está contratado, então ela basta atender essa qualidade contratada para ela ter o grau de liberdade maior, se ela não atender a qualidade ela terá essa, vamos dizer assim, que se sujeitar a essa restrição de não distribuir acima do mínimo sem antes atender a obrigação dela de investir entregar o serviço de qualidade. Então eu acho que esse é um dos aspectos, a questão de distribuição de dividendos, mas eu acho que esse estímulo, esse incentivo à melhoria da governança das empresas de um modo geral, do segmento de distribuição em especial, eu acho que é algo alinhado com todo o esforço que a ANEL tem feito de preservar a sustentabilidade do setor eléctro, do segmento de distribuição e esse foco também, tanto na modicidade tarifária, mas também na qualidade do serviço prestado, inclusive nessa direção, tem feitações, uma delas é aquela questão do plano de resultado do conjunto de empresas que distanciaram lá a sua qualidade do serviço em relação à referência contratada. E aqui, então, Tiago, acho que fica claro que quem está, vamos dizer assim, alcançado por esse regulamento são aquelas empresas que assinaram ou vierem a assinar o novo modelo de contrato de concessão que tem esse aperfeiçoamento que eu me referi, não é isso? Quer dizer, portanto, todas aquelas que passaram pelo processo de renovação de concessão e mais aquelas que têm a opção, nós já temos em curso aqui a análise de pelo menos duas que pediram para aderir ao novo contrato, é isso, não é? Isso. Gostaria de pontuar que essa é uma medida que vai em prol da busca pela qualidade do serviço e o melhor atendimento ao consumidor de energia elétrica. Esse tema surgiu quando relatamos os termos da minuta do novo contrato de concessão. Esse novo contrato de concessão passa a ser assinado por aquelas empresas que tiveram o seu contrato vencido, se eu não me engano, é um total universo de 41 distribuidores e foi facultado também, mediante decisão desse colegiado, as empresas que têm um contrato de concessão vigente, mas, entretanto, querem aderir às novas regras. Então, diante de um processo que foi instruído aqui no colegiado, foi aberta essa possibilidade e encontra-se já em análise aqui no colegiado o pedido da Light e o pedido da Ampla. Ambas as distribuidoras em que pesem ter o contrato de concessão em vigência, solicitaram adesão ao novo contrato. O novo contrato é um instrumento muito mais sólido, ele garante o total repasse da parcela A, entretanto, ele é muito mais duro nas exigências e no compromisso com a qualidade do serviço. Tem uma trajetória de cinco anos para que se a empresa não observar a qualidade do serviço no que diz respeito a aspectos técnicos como o DEC-FEC, a indicadores econômicos financeiros, pode, inclusive, levar à caducidade da concessão. Então, naquele momento, uma das grandes novidades que inserimos no novo contrato foi justamente essa, a questão da distribuição dos lucros e dividendos e juros sobre o capital próprio para o acionista. Isso deve ocorrer, mas deve ocorrer desde que haja qualidade para o consumidor. Se o serviço não está sendo prestado com qualidade, ou seja, com a grande frequência de interrupção e a duração da interrupção está alta, esse recurso não deveria ser repassado e sim investido na concessão em busca de assegurar qualidade. Então, naquele momento, a gente estabeleceu a regra e agora apresentamos, então, a regulamentação dessa regra que passa a ter eficácia e, de novo, o registro, esse é um avanço, um instrumento regulatório que vai em prol da qualidade do serviço, garante ao consumidor de energia a qualidade do serviço, que essa é a maior preocupação que temos. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela emissão de resolução normativa que estabelece os critérios para limitação de distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre capital próprio em razão da violação de indicadores de continuidade para os concessionários de serviço público de distribuição de energia elétrica com contratos de concessão que contenha clausas relativa à restrição de proventos, que são aqueles que nós já comentamos. Próximo item. Obrigado. Obrigado.